Música E aí Lua, você pensou? Vai me dar uma oportunidade? Não, você é casado né? Mas ainda hoje eu contrato um advogado e peço o divórcio pra ficar com você Até parece que você vai deixar ela pra ficar comigo né? Sim, eu vou, vou fazer isso ainda hoje Eu tô apaixonado por você, não por ela Mas você é casado com ela há quantos anos? Dez anos, mas isso foi passageiro, cansei Você vai desistir dela assim tão fácil? Aliás, já desisti dela já, faz tempo Faz três anos que desisti dela, tô cansado De acordar e olhar pra mesma pessoa todo dia E se você se cansar de mim também? Não, você é diferente Eu tô apaixonado por você Não por ela Sei não hein, essa história aí não vai dar certo E o melhor, eu posso colocar uma das minhas fazendas no seu nome Nós podemos andar na beira da praia, de mão dadas Eu posso te fazer feliz ao meu lado Posso te dar muito dinheiro, riquezas Eu posso fazer a mulher mais feliz desse mundo Fica ao seu critério Poxa lua Tô tentando aqui de todas as formas Você não quer me dar uma oportunidade Faça o que você achar melhor Tá bom então Vou pedir o divórcio ainda hoje com a minha esposa Pra ficar com você, tá? É né? Se você quer isso Tá bom, vou resolver esse problema ainda hoje Ok? Depois eu entro em contato com você Beleza, aguardo Olá Fernanda Fernanda, não é mais amor? Desculpa Mas eu tenho uma coisa pra falar pra você Por que que você tem pra falar pra mim? Vai machucar muito Mas eu vou falar mesmo assim Vá direto ao assunto Olha Fernanda Eu não aguento mais Não aguenta mais o que? Nosso relacionamento esfriou de um jeito que Eu tô cansado de você Como assim esfriou? Como assim tá cansado de mim? Até ontem você dizia que me amava Que eu era a mulher da sua vida E agora tá assim? Desculpa Eu acho que eu pensei mal E pensei muito errado Pensou mal, errado Desculpa, não dá mais Fala logo onde você tá querendo chegar Eu quero um divórcio O divórcio? Sim São 10 anos de casado Foi 10 anos, mas cansei já de você Cansou de mim? Sim, cansei O que que eu te fiz? Nada, você não me fez nada Só que eu cansei de olhar pra você Essa conversa tá muito estranha Eu não consigo olhar pra você Como uma mulher que eu amo Não consigo, sinto muito Cansei de você, tá? Certo Pode mandar o advogado vir aqui Com os papéis Já que você quer assim Tá bom então Amanhã o advogado entra em contato com você, tá? Certo Quem sou eu pra questionar? Espero que você me perdoe E entenda meu lado Perdoar você? Você tá de brincadeira, né? Tá bom Tá bom Fiquei sabendo da separação Pois é Eu gostaria de saber, meu patrão Se eu vou continuar trabalhando aqui na fazenda Ou vai acontecer alguma coisa Alguma mudança Não Continuar tudo normal Não se preocupe com nada Você vai continuar trabalhando aqui ainda Ô patrão, muito obrigado, viu? De nada Vou só dar água aos animais ali Beleza Rapaz Vem cá Patrão Eu preciso de um conselho seu Conselho meu, patrão? Sim Pode falar Eu deixei a minha esposa por outra mulher Sério, patrão? Sério E agora eu tô com a mentalidade pesada agora Consciência pesada, aliás Patrão, posso fazer uma pergunta, senhor? Sim, pode Se o senhor tivesse uma flor E um cacto Qual que o senhor jogaria fora? Com certeza Com certeza jogava fora o cacto, né? E ficaria com uma flor na mão? Pois bem, patrão O cacto Ele aguenta chuva Aguenta sol quente Passa tempos e tempos Lá no sertão, patrão Até Quando nós mesmos vamos cortar o cacto Muitas vezes nós desistimos de cortar ele Porque ele tem muito espinho Isso dificulta Pra nós cortar o cacto Verdade E dentro do cacto É Tem Um material, patrão Que nós alimentamos os animais lá no sertão Enquanto a flor, patrão Se você colocar no sol Ela murcha A flor É passageira O cacto não Tem muito espinho cacto Porém É pra vida toda Serve pra muitas coisas Pois é O patrão O senhor tem na sua mão A flor E o cacto Qual será Que o senhor vai jogar fora? Qual será Que vai permanecer até o fim com o senhor? Passa bem, patrão Viu? Muito obrigado O senhor O senhor Que vai ser O senhor Música Música Eu não aguento mais, senão tá dando certo. Me esfriou o nosso relacionamento. Como assim esfriou? Não sei. Até ontem você falava que me amava e tudo. Eu acho que eu tava enganado. Com certeza eu tava enganado. Música 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 Música